Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa. Fizemos a introdução habitual do tempo de verão e reiniciamos agora as nossas sessões que se prolongarão ainda até dezembro. O Seminário de História Religiosa este ano versa sobre o tema Anto, Deus, Vultos, Cristãos e a Guerra de Medieva à Contemporaneidade e a sessão de hoje é dedicada ao tema A Igreja Portuguesa e a Guerra Colonial. Para abordar connosco este tema, como está anunciado, temos connosco o Dr. Nuno Estevão Ferreira, que apresento muito brevemente a partir da ficha da sessão. É doutor em Ciências Sociais na especialidade de Sociologia Política pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É investigador auxiliar no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Integra atualmente o Conselho de Direção. Coordena a execução do programa colaborativo à rede de arquivos de instituições religiosas. É docente na Faculdade de Ciências Humanas e no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. E a par de trabalhos desenvolvidos na promoção do património documental das organizações religiosas, incluindo a organização de arquivos históricos, os seus interesses de investigação situam-se na relação estabelecida entre corporativismo e catolicismo na Europa de pós-guerra, nos regimes autoritários da Península Ibérica e nos processos de secularização das sociedades europeias contemporâneas. A ficha da unidade tem também algumas das suas publicações mais recentes que poderemos certamente ver. Agradecendo ao doutor Mano Estevão por estar connosco, por ter aceitado o nosso convite e por estar connosco nesta tarde, passo-lhe a seguir a palavra para a apresentação. A nossa sessão vai decorrer como tem decorrido habitualmente. Uma primeira parte de apresentação, da exposição e depois uma segunda parte onde poderemos fazer questões, observações de diálogo então com o conferencista. Passo-lhe então de imediato a palavra. Então, muito boa tarde ainda, ainda não é boa noite a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido. Aceitei com muito gosto e preparei também com muito gosto aquilo que irei apresentar de seguida. O tema que eu vou tratar é um tema que possui alguma controvérsia, ou possuiu alguma controvérsia no seu curso, uma vez que a guerra colonial, ou as guerras coloniais portuguesas, que Portugal manteve em África entre 1961 e 1974, foram polémicas no seu desenrolar, polémicas nas suas consequências, quer do ponto de vista do regime, quer da relação do regime político, do salazarismo, do regime autoritário português com o resto da Europa, para além, obviamente, estamos a falar de uma guerra, para além, obviamente, dos próprios movimentos de libertação, como não podia deixar de ser, e as próprias populações autóctones de Angola, Moçambique e Guilherme. Portanto, a polémica não é, digamos assim, escassa. Eu vou tentar defender, digamos, que a forma como a guerra colonial decorreu, ou as guerras coloniais, que na realidade as relações entre as diferentes guerras, Portugal manteve em Angola, Guiné e Moçambique, foram localizadas e não há propriamente uma articulação entre elas, a não ser um dos lados, por um lado, e tentativas também de interação, ou melhor, as tentativas de interação entre os opositores não foram muito grandes, apesar da Organização da Unidade Africana, etc., ter, digamos assim, procurado conjugar e articular os conflitos. Mas, portanto, eu vou tentar defender que a forma pela qual a guerra decorreu alterou profundamente a relação entre a Igreja Católica e o regime político à época, portanto, do Estado Novo, regime salazarista. Existia uma relação até 1961, e de 1961 até ao termo do Estado Novo, em 1974, a relação altera-se profundamente, e altera-se profundamente sob duas óticas. Em primeiro lugar, aquilo que podemos dizer um pacto que remontava aos primórdios do regime, portanto, em 1926, ou sobretudo a partir do momento em que Salazar se afirma como a figura tutelar do novo regime, a partir do ano de 1930, 1932, com a Constituição de 1933, digamos que há como que um pacto entre a Igreja Católica e o novo regime relativamente àquelas que são as esferas possíveis de atuação da Igreja Católica ou de organizações católicas. Essas esferas são a religião, obviamente, a moral, o social, a política, ou atividades de tipo político, são consideradas vedadas de parte a parte, e esse pacto, chamemos-lhe, não existe um pacto, mas digamos que esse entendimento é colocado em causa a partir de 1961, e a forma pela qual a Igreja passou a atuar no seu conjunto, já vamos ver o que é que eu quero dizer com isso, passou a incluir a miúde algumas iniciativas que se revestiam de caráter político. Portanto, essa é a primeira alteração. Há um entendimento, um entendimento que vem nos anos 30 e que nos anos 60 começa a ser gradualmente colocado em causa. Em segundo lugar, a segunda alteração, são intensificadas as pressões de oposição inequívoca de alguns católicos relativamente ao regime, e começam também a ser desenvolvidos algumas formas de envolvimento em iniciativas declaradamente tendentes ao derrudo do próprio regime. Já tinham existido distanciamentos, críticas e até rupturas por parte de determinadas figuras com prestígio notáveis católicos, que constituíram referências incontornáveis para o envolvimento político de sucessivas gerações, mas uma oposição, chamemos-lhe assim, continuada, que visava declaradamente a substituição do regime, e sobretudo com a formação de grupos, com algum grau de organização, no geral, na clandestinidade. Na clandestinidade, ou pelo menos sem a expressão tão visível quanto isso, ou assumida quanto isso, dada a natureza do regime. E articulação com outros oposicionistas e com iniciativas planeadas e destinadas, digamos, a obter impacto. Portanto, a par de algumas anteriores aos anos 60, dissociações, distanciamentos, desafetações, mas, apesar do prestígio das figuras, estamos a falar, no Porto, portanto, a figura do António Ferreira Gomes será, obviamente, uma figura incontornável e foi forçada a um exílio a partir de 1959 e 1969. Mas, digamos, que o António Ferreira Gomes não representava uma aula organizada de outras figuras que se opusessem declaradamente ao regime. Não quero, digamos assim, agora entrar por aí, até porque estamos a falar do antes da guerra colonial, do período anterior, se bem que o seu regresso tenha ocorrido precisamente, já lá iremos, ao período que agora aqui vamos tratar. Mas não há, até 1961, algumas candidaturas, Lino Neto, Alçada Batista, etc., mas estamos a falar sempre de algumas figuras, alguns notáveis que se opõem ao regime de Salazar. A partir de 1961, sem terem existido partidos políticos organizados, existiram algumas formas de organização, algumas formas de modo deliberado, pretender o derrubo do regime, pugnar nesse sentido, estabelecer relações com outros grupos de oposicionistas, com outras matrizes distintas e com iniciativas que, com um grau mais ou menos sofisticado, planeamento que pretendiam obter esse objetivo. São estas, digamos assim, as duas alterações que são, que ocorrem sobre a forma pela qual Igreja Católica de um lado e regime político, Estado Novo de outro, devido à guerra colonial. Não à sua inclusão, mas à forma como eclodiu e foi evoluindo ao longo do tempo, durante cerca de 14 anos, até 1974. Digamos que foi um fator novo, a partir de 1961, esperado, ou relativamente esperado, ou relativamente expectável desde a Segunda Guerra Mundial. Não a existência de uma guerra, mas era expectável desde o final da Segunda Guerra que o problema das colónias do Império Colonial Português fosse colocado, a forma pela qual Portugal iria reagir a eventuais pressões que se verificaram, de facto, dos colonizadoras a partir de dentro, a partir dos próprios territórios e com influência externa no quadro da Guerra Fria, digamos que antecipavam essa possibilidade. Portanto, o problema colonial colocar-se-ia necessariamente a Portugal depois de 1945. Foi um problema tardiamente colocado, foi colocado, a resposta do regime português foi uma guerra que começou em Angola e depois desenvolver-se-ia também na Guiné Primeiro e em Moçambique depois. E prolongar-se-ia nesses três teatros de operações até 1974. Esse facto novo, expectável, alterou, é isso que eu quero defender, alterou a relação que Igreja Católica e Estado Novo mantinham desde os anos 30, por um lado, e por outro lado, a sua alteração foi uma alteração no sentido de ocorrerem formas minoritárias, é certo, minoritárias, é certo, são formas minoritárias de oposição quase sistemática, deliberada por parte de grupos com um grau de organização razoável. Portanto, o que eu quero dizer está dito, mas não nos vamos já embora, eu vou tentar justificar aquilo que quero defender. Quero fazer três esclarecimentos prévios. Vou falar não tanto das relações entre a Igreja e o Estado, mas também vou falar, vou falar sobretudo das relações entre a Igreja, o Estado e a sociedade no geral. Depois vou, no geral, falar do salazarismo, apesar da governação de Marcelo Caetano, a partir de 1968, já sem Salazar no poder, ter algumas características distintas, mas não o suficiente para deixarmos de poder de falar de salazarismo sem Salazar. Ou seja, até 1974, com Marcelo Caetano como Presidente do Conselho, Marcelo Caetano e Américo Tomás, Chefe de Estado, Presidente da República, o regime tem algumas alterações, mas não são substanciais. Há mudanças de nome, mudanças quase cosméticas nas organizações, o Partido Único, as Forças de Repressão, etc., mas o regime mantém a sua matriz essencial. E, nomeadamente, no que diz respeito à Guerra Colonial, mantém de todo a mesma política que Salazar havia definido em 1961. E foi, aliás, como sabemos, a questão colonial que foi o ponto de partida do seu derrubo por parte do MFA. Portanto, uma questão corporativa, de integração dos oficiais milicianos, que desencadeou a formação do MFA e que, a partir daí, evoluiu no sentido dos famosos 3Ds, descolonizar, democratizar e desenvolver. Mas o ponto de partida foi a Guerra Colonial, uma Guerra Colonial que não tinha uma solução política nem uma solução militar à vista. A guerra estava quase perdida na Guiné, perdida do ponto de vista de Portugal, e estava num impasse pior em Moçambique do que em Angola, mas, digamos, que a queda da Guiné, que era expectável, aliás, a Guiné chegou a declarar unilateralmente a independência, e havia a expectativa que a ONU reconhecesse, aliás, o PAIGC já era um observador, tinha sido admitido como observador da ONU, digamos que era previsível se a Guiné, de facto, caísse, o efeito dominó se verificasse e esse era um dos receios do regime. O do que é certo é que ainda não tinha caído. E, portanto, a guerra foi o fator determinante para o derrubo do regime, por parte do chamado Movimento dos Capitães, e foi também um fator relevante para a forma pela qual a Igreja Católica se relacionou com o Estado Novo a partir do momento que a guerra eclodiu. Portanto, este era um segundo esclarecimento. Vou falar de salazarismo no geral, mesmo de salazarismo já sem salazar em funções, e depois já sem salazar em vida, e depois um terceiro esclarecimento que é, nós estamos a falar da guerra colonial, e a guerra colonial tem duas vertentes mais ou menos claras. Por um lado é um conflito armado, é uma guerra, ou são três guerras, como vou também tentar dizer, mas é uma guerra que tem uma característica específica, que o que estava em causa era a defesa ou do colonialismo ou da autodeterminação ou da independência. Estes dois elementos, guerra, conflito armado, de um lado, colonialismo, autodeterminação, independência, como quisermos de outro, têm várias consequências, ou têm várias implicações, melhor dito, da forma pela qual os atores foram pronunciando ao longo do tempo. Portanto, não estávamos a falar de uma guerra qualquer, e não estávamos a falar de um império cuja, ou de colónias, ou de províncias ultramarinas, como vamos ver, que fossem, cuja soberania fosse transferida de forma pactuada, de forma pacífica, mesmo que com soluções intermédias, federalistas, etc. Eu vou, perfeito, o que eu quero defender já disse, esses são os esclarecimentos prévios. Eu vou apresentar algumas ideias gerais sobre a Igreja Católica em Portugal neste período, depois algumas ideias gerais também sobre a guerra colonial ou as guerras coloniais portuguesas, do contexto internacional, portanto, do pós-segunda Guerra Mundial e a descolonização dos impérios europeus, que a partir daí tem início, e da Guerra Fria. Falar também nestas ideias gerais sobre a guerra colonial, da forma pela qual o governo português fez face às descolonizações do pós-segunda Guerra, e depois do modo também como o anticolonialismo em Portugal se desenvolveu. São estes os dois passos, e depois vamos ver um conjunto de pronunciamentos de atores católicos, entre o Episcopado Portugal da Metrópole, no caso, o Episcopado, alguns bispos das províncias ultramarinas ou das colónias, e algumas formas de organização por parte católica durante o período. Ideias gerais, então, sobre a Igreja Católica. Sempre que falamos da Igreja Católica, ou tentarmos caracterizar a Igreja Católica nos anos 60 e até meados da década de 70 em Portugal, nós temos de terem em consideração a organização nacional propriamente dita e, sem haver propriamente ultramontanismo, mas também a forma pela qual, a partir de Roma, a Igreja se organizou. E estamos a falar de um período de intensas transformações, como o mundo está sempre a mudar, como foi só nos anos 60 que mudou, tem mudado de forma mais acelerada a partir de 719. Nos anos 60 as mudanças foram bastante significativas e continuam-nos atualmente, mas é uma verdade lá para a Alice que o mundo muda. Nos anos 60 mudou bastante também do ponto de vista da Igreja Católica. Por um lado, os papas João XXIII e Paulo VI, portanto, os papas do período que nos interessa, 61 e 74, são, com o Conselho I, anuncia o Conselho e dá-lhe início e Paulo VI terminam, são, quer no Conselho, quer o Papa João XXIII, quer o Papa Paulo VI, têm um discurso muito específico sobre a guerra de um lado, sobre o colonialismo de outro. E isso vai ser bastante relevante para a forma pela qual a Igreja Católica Portuguesa se relacionou com o Estado de Nova. depois, temos um, isso por um lado, a respeito da Igreja Católica no período, mudanças aceleradas e os dois pontífices com posições muito específicas sobre a guerra colonial, para além de serem figuras carismáticas, etc. Depois, temos um período também de transformações profundas na própria Igreja Portuguesa nestes 14 anos, 61 e 74. Muito genericamente, são introduzidos alguns movimentos laicais estrangeiros, o Escucho de Cristandade em 1960, ainda antes da guerra colonial começar, os Focolares em 66, o Caminho Católico Comunal em 68, portanto, é um período de alterações, é um período de alterações da própria Ação Católica, que era o grande modelo de mobilização do laicado e que, no curso dos anos 60 e depois dos anos 60, começa a entrar naquilo que à época se foi sendo apresentado como sendo a crise da Ação Católica. Há uma transformação profunda, que é o Secretário-Geral da Ação Católica, em 1966, passa a ser pela primeira vez desde os anos 30, desde 33, um lei. A Conferência Episcopal é formada em 1967, também neste período que aqui nos interessa, portanto, o pós-concílio, é um período que depois. Portanto, são aprovados os estatutos, o regulamento, etc. Os bispos já se reuniam, mas a partir daí passam a fazê-lo de forma formalizada, a Assembleia Polenária com alguma regularidade. O cardeal de Serjeira, que era, desde, precisamente, os primóricos do Estado Novo, desde ainda os anos 20, figura com algum ascendente sobre o conjunto do episcopado e do catolicismo em Portugal, é substituído em 1971. Portanto, há também uma alteração, digamos assim, de monta desse ponto de vista, portanto, na cúpula da hierarquia da Igreja Católica. A própria Conferência Episcopal, que desde 1967 tinha a figura de Serjeira como a figura tutelar, terá um presidente do Manuel de Almeida Trindade a partir, precisamente, da saída de Serjeira, portanto, em 71, 72, no caso. E é, como já disse, o período em que o Bispo do Porto, que na sequência da sua carta a Salazar, tinha sido, em 1958, tinha sido, depois de ausentar do país, tinha sido forçado a um exílio que se prolongou até à substituição de Salazar por Caetano em 1969. No que foi, digamos assim, um gesto, manifesto de boa vontade no quadro daquela que ficou conhecida como a chamada Primavera Marcelista, o regresso de António Ferreira Gomes, o regresso de Mário Soares, a par de um conjunto de mudanças como há pouco já referi, mais do ponto de vista nominal, digamos assim, do que propriamente do ponto de vista da substância, continuou a existir censura, mas chamava-se exame prévio, partido único, não era União Nacional, era Ação Nacional Popular, a Polícia Política continuou a existir, mas não era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, mas era a Direção-Geral de Segurança, portanto, houve um conjunto de alterações, entre muitas outras, o próprio SINI, portanto, o Secretariado Nacional de Informação, portanto, a propaganda do regime também mudou de nome, portanto, houve uma tentativa de Marcelo Caetano alterar, houve alterar algumas características mais externas do que o regime, do que propriamente o seu centro, mas, digamos que não houve, e também no que diz respeito à Guerra Colonial, lá chegarei, houve algumas alterações, mas a Guerra Colonial manteve-se, manteve-se e era a mesma para ser levada à terra. Algumas ideias gerais, então, esta era a primeira coisa sobre a Igreja Católica, sobre a Guerra Colonial. Nós estamos a falar de um esforço militar grande, de uma nação, de um Estado pobre do sul da Europa, uma pequena nação da Europa, como sabemos, Portugal, que tinha uma guerra em três territórios distantes, uma guerra que foi crescendo, que começou em Angola, que ficou mais ou menos controlada durante alguns meses, anos, depois começa na Guiné, na Guiné foi sempre uma guerra muito complicada e depois em Moçambique, onde também foi sempre bastante complicada. Complicada do ponto de vista do exército português ou das Forças Armadas portuguesas, portanto, considerando também a Marinha e a Força Aérea. Estamos a falar de territórios distantes, muito distantes mesmo, profundamente diferentes de Portugal do ponto de vista da geografia, do ponto de vista do clima, completamente diferentes do Porto, Lisboa, Bragança, Évora, Olagos. Em Angola havia mais do que um adversário, portanto, a par do MPLA, a UPA, FNLA e a própria UNITA, a partir de meados dos anos 60 e adversários que não cooperaram entre si, chegou a haver alguns acordos entre o Estado português e a UNITA, portanto, provisórios, mas também se guerreava, o próprio MPLA não era próprio em Antuno e, digamos, que diferentes adversários, isso é em Angola, mas depois havia a Guiné e depois havia Moçambique. Digamos que, do ponto de vista do exército português, a tarefa não era fácil, pelo contrário, era bastante difícil, pela distância, pela geografia, pelo clima, na Guiné é bastante complexo mesmo, quer a geografia, quer o clima, e vários adversários, portanto, várias estratégias, vários planos militares que tinham de ser encetados e era uma guerra de guerrilha, portanto, não era uma guerra de exércitos convencionais propriamente dito. E isso levantava muitos problemas, levanta problemas com uma escala completamente diferente. Ao exército dos Estados Unidos no Iraque, imaginemos que para Portugal os problemas e à época também os problemas que os Estados Unidos começaram a ter a sua intervenção no Vietnano já nos anos 60, já nos meados dos anos 60. Para Portugal, digamos que a organização militar portuguesa tinha outros meios mais modestos e digamos que o adversário também era bastante mais modesto, mas de qualquer das formas, os adversários eram mais modestos, mas a situação era complexa, portanto, não era fácil, digamos assim, para a exército portuguesa. Depois foi uma guerra que se prolongou no tempo, de 61 a 74, vamos a falar de 14 anos, com um desgaste inerente da parte de Portugal, que tinha vários adversários à distância, etc. Depois eram bastante assimétricos, portanto, intensidades muito diferentes na Guiné e em Angola. Angola com um território imenso, Moçambique também não era propriamente pequeno, intermitentes, portanto, não havia sempre combate, de desgaste, desgaste grande, com problemas de recrutamento para uma longa e uma distante também mobilização, portanto, mobilização para ir a não sei quantos mil quilómetros de distância, depois de dois anos de serviço militar obrigatório, ou mais um ou dois anos em Angola, Guinéu, Moçambique, portanto, em África. Contou do grau de incerteza que já era sobre os próprios militares, sobre os próprios militares de carreira ou de serviço militar obrigatório. A vaga de imigração não teve, digamos assim, não foi forçada pela guerra colonial, era algo que tem outras, cerca de 200 mil portugueses, deixar o país entre 1960 e 1970, na direção de França, da Alemanha, fundamentalmente por motivos económicos, trabalho, etc., mas a vaga de imigração também teve algum efeito, mais pequeno, é certo, chamado de fugir da guerra, ou seja, não dar o nome, não ir à inspeção, ou desertar, digamos assim, mesmo que a posteriori já em África. e o destino do regime desde 1961 foi amarrado, digamos assim, ao curso da guerra colonial. Salazar, como vamos ver, julgou forte, poderíamos dizer, no sentido que defender Angola em 1961 e depois a Guiné e depois Moçambique vai, disso vai depender o destino do regime. Portanto, o regime disse de si próprio que ou ganhava a guerra ou então ou melhor, só podia ganhar a guerra para sobrevivir. E a guerra era uma guerra que as hipóteses de vitória não eram, digamos assim, grandes. E ainda por cima, o cenário internacional era profundamente adverso a Portugal à época. Só os Estados Unidos contemporizaram em alguns momentos mais do que noutros sobretudo devido ao quadro da Guerra Fria, devido à base das lajes, devido à pertença de Portugal na NATO. Nem sempre contemporizaram, mas fizeram-no algumas vezes e isso foi, digamos assim, importante para Portugal, a par de outros acordos que Portugal conseguiu manter, quer com a Espanha de França, do ponto de vista de fornecimento de armamento, etc. portanto, mas no geral, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que ainda por cima estava onde estavam a chegar os novos Estados asiáticos e africanos, Portugal, do ponto de vista diplomático, arriscava-se e teve derrotas sucessivas, devido ao facto de ter territórios não autónomos, ter colónias e ter uma guerra que se ia prolongar. Portanto, o cenário internacional para Portugal não era um cenário nada fácil, nunca foi e foi sendo, e foi piorando, digamos, ao longo do tempo. Ainda mais duas ou três características, só dizer que, bem, já o disse, portanto, em Moçambique os problemas foram bastante maiores para Portugal do que em Angola, o tipo de operações, com a Hora Vassa, os massacres de Iriamu, portanto, no Tete, chegaram em Vila Perri e na Beira, que era a segunda cidade, a aproximar-se dos centros com população branca, coisa que na Guiné não aconteceu tirando logo em 1961, portanto, no início, mas foi pontual e Portugal rechaçou, digamos assim. Agora, a Guiné, onde não havia prática, onde havia muito poucos colónios brancos, a geografia e o clima eram bastante complexos, o conflito foi sempre persistente, as comunicações eram fáceis, nomeadamente com a Guiné-Conacra, etc., chegaram a existir áreas libertadas, áreas razoáveis, com a proclamação unilateral da independência e, nesse caso, Portugal, já em 1974, aceitou realizar negociações secretas com a IGC em Londres, por exemplo, durante o 25 de abril, obviamente, já não essas negociações caíram, mas isso para dizer que foi o único caso em que, foi o caso dramático do ponto de vista militar para Portugal e foi o caso onde chegaram a existir negociações cujos desfechos tão secretos foram, que nem é perceptível, se Marcelo não só foi o Patrício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é que teriam noção de todas as implicações, nomeadamente Américo Tomás, a Presidente da República. Estiveram cerca de 800 mil militares portugueses na guerra, sobretudo do continente e ilhas, mais de meio milhão, cerca de 70%, 560 mil, só para termos noção, os Estados Unidos no Vietnã, entre 65 e 72, tiveram 480 mil militares, portanto, Portugal teve 800 mil, mas os Estados Unidos teve uma escala populacional que não tem nada a ver. Isso porquê? Porque a guerra põe-la-se por longo durante muitos anos e, portanto, todos os anos o serviço militar obrigatório justificava mais incorporações e mais contingentes militares. Este houve recrutamento, portanto, entre a África, nomeadamente a partir de 1966, o que foi, digamos assim, intensificado, até do ponto de vista militar, portanto, para algumas forças especiais, mas não só. Em 1974, portanto, para a altura do 25 de Abril, estavam 163 militares, 70 mil na Guiné, cerca de 60 mil em Moçambique e 35 mil na... não, 70 mil em Angola, 57 mil em Moçambique e 35 mil na Guiné. Cerca de 230 mil jovens fugiram do serviço militar obrigatório, ou para não se recensearem, ou na inspeção, ou na incorporação, incluindo imigrantes, no caso, porque os imigrantes, nomeadamente clandestinos, não regressariam, ou desertaram, alguns, portanto, já em África. Só para termos noção, Portugal tinha 8 milhões de habitantes, quer em 60, quer em 70, tendo perdido os 200 mil que há pouco referi, e foram precisamente cerca de 800 mil, bem, os 8 milhões são de Portugal Continental e Ilhas Açores e Madeira. Portanto, umas 560 mil significa que não existiriam muitas famílias em Portugal em que não houvesse marido, irmão, filho, obviamente, sobrinho, primo, que não tenha passado pela guerra colonial. Portanto, só quem já estava acima da idade de incorporação, mas as novas gerações e mesmo quem estava acima da idade de incorporação terá tido, digamos assim, familiares na guerra colonial. Portanto, isto foi, digamos, toda a sociedade portuguesa, digamos assim, podemos dizer que foi afetada. Cerca de 22 mil mortos em combate, sensivelmente outros tantos em acidente ou por doença, mas, portanto, no curso da guerra e durante a guerra, portanto, mas acidente ou doença, portanto, no curso da guerra, 53 mil feridos graves, aqui incluindo os combatentes portugueses, mas também os independentistas e os civis. As despesas chegaram a representar 6% do PIB, seriam cerca de 3% antes da guerra colonial. A crise petrolífera de 1973 tinha tudo para ser dramática para Portugal. Portanto, Portugal era dependente, era e é, dependente de compra de petróleo e a guerra requeria combustível para transportar e para as próprias operações. e o preço do petróleo quadriplica. E Portugal está, digamos assim, entre os visados pelos países árabes. Porquê? Por causa da base das lais e, portanto, por causa do apoio, digamos assim, à intervenção norte-americana. Digamos que isso foi, tinha tudo também em 73, o que quer dizer é que a guerra foi, em 61 a guerra poderíamos dizer que não era um drama. Em 63, começa a piorar e nos últimos anos da década de 60 e nomeadamente nos anos 70 torna-se dramática ou torna-se um problema digamos assim crescendo, quase insustentável para o regime de Marcelo titano para o salazarismo no seu conjunto. No pós, em 1945, com o final da guerra, os Estados Unidos, a União Soviética e também a ONU, digamos assim, a organização emergente, consideravam no seu conjunto que a Grã-Bretanha obviamente que era um caso diferente e estava afetada que os impérios coloniais eram para acabar mais cedo ou mais tarde. portanto, teriam de acabar. Os movimentos internos, quer na Índia obviamente, quer no resto do Império Britânico, Francês, Belga, foram-se fazendo sentido portanto, a partir de dentro. Houve resistências, houve guerras, portanto, na Indonésia, na Indochina, na Argélia, falar das guerras maiores, foram elaborados pelos impérios europeus um conjunto de planos burocráticos para transferência da soberania com calendários que precisa 10, 15, 20 anos, tentativas de controlar as elites locais a quem o poder ou os governos pudessem ser cedidos, esquemas federativos com o intuito de manter vínculos coloniais, mas digamos que no início da década de Senta já só havia um conflito em curso, que era a guerra na Argélia e queria terminar em 1962, mas apenas no início da década de Senta apenas a Argélia francesa e as colónias portuguesas persistiam. Essa saída, uma saída honrosa, estou a falar dos grandes impérios, portanto, não, ou dos grandes territórios, e a Angola era um grande território, não percebi que era um grande território. A visão de uma saída honrosa foi, digamos assim, começando a ser desenhada nas hostelerias europeias e foi prevalecendo sobre a construção de novas nações sob alguma tutela ou influência europeia. Quando as hostilidades começam na Guiné, em 1963, a França já tinha determinada guerra na Argélia, portanto, foram as guerras que persistiram. portanto, eram, digamos assim, já não eram comuns, já não era hábito, digamos assim, resistir dessa forma. Eu vou passar aqui por cima de várias coisas, porque isso mora e, portanto, ainda não cheguei ao que pretendo. Como é que Portugal reazio a estes movimentos descolonizadores pós-1945? Bem, em primeiro lugar, com a identificação, isso foi muito claro, entre missionação e obra civilizadora. Isso remonta ao acordo missionário, portanto, em 1940 e à concordata. Salazar, em 1940, justificava a concordata, dizendo que Portugal, enquanto povo descobridor, povo colonizador e povo missionário, tudo é revelador do mesmo ser coletivo. Portanto, essa vai ser uma primeira, portanto, e vamos ver isso depois nos textos que eu, ou em algumas afirmações que eu trago. Em 1951, é feita uma revisão da Constituição e é recuperada a terminologia da melhor arquivo constitucional. Portanto, império colonial e colónias é verrido, são termos que são suprimidos da Constituição, são substituídos por ultramar e províncias ultramarinas, de forma que não existiria uma guerra colonial formalmente dita, era uma guerra de ultramar, e Portugal passa a ser nação portuguesa, multirracial, pluricontinental, o Estado Unido, indivisível, como sabemos, isto do ponto de vista formal. Ao mesmo tempo que um ensaísta brasileiro, Gilberto Freire, a partir dos anos 50, desenvolve, isso vai ser bastante aproveitado pelo regime, uma característica, aquilo que ele considera, uma característica específica da colonização portuguesa e que a distingue das demais colonizações europeias por assentar na miscigenação, na mestiçagem, na conquista pacífica de povos, raças e culturas, e que esteve ao serviço da expansão cristã nos trópicos. Portanto, este aparelho ideológico, poderíamos dizer, de Gilberto Freire, chamado uso ao tropicalismo, a identificação, a dimensionação e civilização e a mudança de colónias e de império colonial para ultramar e províncias ultramarinas, do ponto de vista terminológico, vão ser as defesas diplomáticas, políticas, ideológicas, que Portugal fará da guerra que inicia em 1961 em Angola. Portugal não resiste às ofensivas militares a membros convencionais na Índia, portanto, os territórios de Dadra, Avli e depois, portanto, Goa, já nos anos 60, mas vai resistir de forma surpreendente, podemos dizer, à guerrilha em Angola e em Moçambique e na Guiné, com alguns reveles, nomeadamente na Guiné, como já vos tenho já tenho dito, e a guerra na Guiné estava a aproximar-se da guerra convencional, portanto, na Guiné, o PAGC tinha missas a esterrar, Portugal dependia ao exército português dos transportes, portanto, era por helicóptero e com mísseis a esterrar os helicópteros estavam, digamos assim, sob mira. De maneira que a guerra estava numa situação bastante difícil, portanto, na Guiné, como já disse, até desse ponto de vista do tipo de armamento que tinha sido obtido pelo PAGC. Os opositores ao regime não eram, foram tardiamente a que se tornaram anticolonialistas. Humberto Delgado, o programa para a 58, o programa para a democratização da República, não se referiam de forma ostensiva ou agressiva, ou consideravam que o império fosse para que as colónias ou que as províncias ultramaninas fossem para ser cedidas aos naturais de Angola, de Moçambique e da Guiné. O Partido Comunista em 1957 afirma pela primeira vez o Sr. Quinto Congresso a autodeterminação e a independência e é, digamos assim, a primeira força política a defender a autodeterminação, mas em 1957, portanto, estamos 12 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Vão condenar a guerra logo em 1961, a resistência republicana que vem a estar na origem da ação socialista portuguesa e depois no PS só em 1973 é que vai condenar de forma evidente a guerra que já era também na Guiné. Vão ser precisamente os movimentos mais radicais maoístas, marxistas, leninistas nas universidades e nas principais cidades, os boa portas, cidades universitárias e também alguns setores católicos que vão já em meados de 60 pugnar de forma insistente pelo fim da guerra, pela autodeterminação e independência em África, vão apoiar os movimentos de libertação, vão incentivar o combate ao colonialismo. Como disse, anticolonialismo e guerra são elementos diferentes e fazer uma guerra prolongada, sem fim à vista, nem fim militar, nem político, ter, no caso de quem tivesse 18 anos, 19, 20, pudesse, a 21, pudesse adiar a incorporação por estarem ainda a estudar e participar durante 3, 4 anos, correndo riscos e evidentes, para defender as colónias em África, é, digamos assim, o ponto de partida para o anticolonialismo, portanto, ou seja, começou por ser a guerra a ser contestada, quando falo dos movimentos radicais, etc, entre os universitários, começou por ser uma contestação à guerra, mais do que uma contestação ideológica ao colonialismo, aos impérios coloniais. Essa era, podemos dizer, escasso, o Partido Comunista a partir de 1957 de forma clara, não foi, digamos assim, não foi o anticolonialismo que forçou a oposição à guerra, foi a guerra, digamos, que acelerou o anticolonialismo. Podemos agora só tentar, nos 10 minutos restantes, expor algumas expressões por parte dos autores, dos autores, peço desculpa, do período a respeito da guerra colonial depois desta apresentação, a partir da Igreja Católica. Vamos passar já para o seguinte, que não está aí por qualquer motivo. Pronto. Salazar, quando assume a pasta da Guiné, portanto, o famoso rapidamente e em força, com defender Angola e com ela a integridade da nação, quer dizer, o mote de Salazar é o mote de que a guerra colonial vai ser uma guerra a todo custo. Não estava nos seus planos que também tivesse início na Guiné, também tivesse início em Moçambique, mas digamos que desde 1945 os riscos existiam. E não foi tão surpreendente quanto isto. Aqui o surpreendente foi Salazar fazer finca-pé no sentido de a integridade da nação, ou seja, o regime existe sobre a colónia, caso contrário, não existe. E, portanto, a guerra é para ser levada até às últimas consequências. Adriano Moreira, subsecretário de Estado da Administração Ultramarina, num período curto, também entrou por causa do problema da colonial, portanto, até que não tinha a mesma visão de Salazar, ou tão rígida como a de Salazar, e por isso também haveria de ser do governo rapidamente, ainda antes da guerra colonial, defendia nos dias de estudos missionários, organizado pela Conferência dos Institutos Religiosos em 1960, que missões nacionais, missões portuguesas e missões estrangeiras não tinham nada a ver. Ou seja, a ação missionária católica era a ação ultramarina do Estado português, isto era uma derivação quase do lusotropicalismo, os missionários portugueses não eram colonialistas, os missionários portugueses tinham especificidades próprias. Esta identificação entre missionação e civilização vai ser um dos pilares da defesa do regime para a guerra colonial. Colonialistas eram os britânicos, colonialistas eram os franceses, colonialistas eram os belgas. Isso também vai levantar problemas do ponto de vista de missionários estrangeiros em Angola, em Moçambique, dos padres brancos, chamados padres de Burgos, etc., que teriam também, nomeadamente, uma denúncia de massacres já em Moçambique, no início de 1970. Mas o lusotropicalismo de um lado e a identificação entre uma forma original de missionar por parte de Portugal completamente diferente daquela que era a matriz missionária em França ou na Bélgica era, digamos assim, afirmado de forma veemente e de forma solente antes da guerra e depois também na guerra. O Episcopado português reage aos primeiros acontecimentos em Angola, portanto, ainda por parte da UPA, afirmando precisamente a sua missão simultaneamente evangelizadora e simultaneamente civilizadora. Portanto, a identificação entre missionação, evangelização e civilização. Portanto, o modo português de Portugal missionar e civilizar não tinha, digamos assim, nada que ver com a missionação estrangeira, etc. Os Bispos de Angola em 1931 houve alguns patros que foram detidos, foram presos por suspeitas de colaboração a Franklin da Costa e de Andrade, colaboração com movimentos de libertação ou com facções de movimentos de libertação deixaram bastante claro, que os membros do clero não têm, digamos, margem de atuação política, isto depois da detenção de algumas figuras notáveis entre o clero tanto angolano. Mas isso não é a expressão melhor para falar da política estar vedada aos católogos. uma revista o Boletino de Informação Pastoral em 1961 recupera uma pastoral do Bispo da Beira falando precisamente da, eu só me estou a referir aos sublinhados que pré-preparei, da simbiose entre a lusitanidade e o cristianismo. Isto é, isto era um discurso corrente que atravessava que atravessava as elites cultas, portanto, da especificidade portuguesa de colonizar por comparação com os demais. Em 1960, ainda antes da Guerra Colonial, João XXIII, e agora entramos na controvérsia que começa a surgir não entre a Igreja entre o Episcopado português fosse da metrópole, fosse das colónias, era da altura também, mas aqueles que eram os posicionamentos de João XXIII primeiro e de Paulo VI depois a respeito das independências das autonomias dos Estados africanos. E dizia João XXIII na rádio mensagem aos fiéis da África a satisfação por se realizar progressivamente os acessos à soberania, a Igreja deposita a confiança destes jovens Estados tomarem o lugar que lhes compete no concerto das nações. Portanto, João XXIII, digamos, que valorizava as autonomias e as independências que se estavam a realizar, e o ano de 1960 foi um ano bastante intenso desse ponto de vista, precisamente um ano antes de Portugal começar a guerra em Angola e amarrar-se formas, portanto, de contestar os movimentos de libertação interna. A Pátria Minterras em 1963, todos os povos já proclamaram ou estão para proclamar a sua independência. O regime, o que é que o regime pensado diz? Portanto, mas aqui os povos, a província de Angola equivale à província de Trás-os-Montes ou do Algarve ou do Doura Litoral. Portanto, não eram povos. Portanto, ou já proclamou ou está para fazer a sua dependência, não haverá povos dominadores nem povos dominados e as pessoas de qualquer parte do mundo já são cidadãos de um Estado autónomo, não estão, digamos assim, para o ser. Nenhuma raça quer estar sujeita ao domínio de ontem de outra, peço desculpa. Quando Paulo VI visitou Bombaim para participar no Congresso Eucarístico Mundial em 1964, estava, anunciou, antes foi em dezembro, mas em outubro o Conselho de Correr manifestou essa intenção e o Ministro dos Gostos Estrangeiros português, Franco Nogueira, considerou que essa intenção de Paulo VI ir à Índia, ou seja, ao Estado que tinha na visão de Salazar ocupado o outro, para além de outras pequenas posições, em 1956, considerou que se tratava de um agravo gratuito, inútil, injusto, em relação a uma nação católica, leia-se Portugal. A controvérsia diplomática, e aqui temos o plano das relações da Igreja-Estado, foi bastante significativa à época, portanto, as consequências foram várias. D. Manuel de Almeida Trindade relata nas suas memórias que os bispos estavam no concílio, chegou a ser preparada uma reação à censura que houve à cobertura jornalística por parte da visita de Paulo VI à Índia. Volta a referir para participar no Congresso Eucarístico. E a forma como Franco Nogueira e o Salazar se referiram à mesma Salazar, oficialmente o que o fez, tenho ideia, ou não tenho ideia agora, mas o Franco Nogueira o forma bastante fiamento, portanto, que os bispos portugueses chegaram a preparar uma reclamação oficial que nunca foi apresentada, uma vez que o cardeal de Sergeira terá considerado, e estou a citar as memórias de Dom Manuel de Almeida Trindade, terá considerado que não estava em Portugal, não conseguia avaliar, digamos assim, e portanto, não se justificava uma reação viamente a vários efeitos secundários ou a algumas ondas de choque da censura e de declarações deste género. Portanto, quer de 93 quer Paulo VI começavam a ter algumas começavam a ter posições ou começavam a fazer afirmações que contestavam, digamos assim, a forma pela qual o regime português insistia na manutenção das suas províncias ultramarinas ou das suas colónias em África e chegava-se ao ponto do conflito, digamos assim, diplomático às abertas com a sentação. O manifesto dos 101 Católicos em 1965 tem, não tem, digamos assim, uma afirmação cabal anticolonialista, mas tem já uma contestação da guerra. Também por isso eu há pouco referi que a contestação à guerra colonial foi mais uma contestação a uma guerra do que uma contestação ao colonialismo propriamente. Uma guerra que se não perde, portanto, estamos a falar de figuras que se opunham ao Estado Novo ainda ou começavam a ter, ou já tinham tido alguns abaixo assassinatos desde 1958 ou desde as eleições de Humberto Delgado sobre as forças de repressão do regime, sobre a forma como o jornal oficioso da Igreja Católica o Novidades ou as Novidades tinham feito a cobertura da campanha eleitoral em 1958, mas dizia que esses manifestos ou esses abaixo assassinados eram, digamos assim, pontuais, este é um dos maiores com recolhe sem assinaturas, mais ou menos os anteriores signatários alargados, e aqui a contestação é, como estou a dizer, portanto, uma contestação à guerra e uma contestação ao facto de não haver também, por exemplo, o único bispo africano na Guiné, ou seja, uma contestação ao próprio episcopado português, às suas relações com o Santo Aceno que diz respeito à nomeação de lideranças autóctones para as próprias escolas. A mensagem de Paulo VI da África em 1967, já falava a primeira vaga de independências na Ásia e depois a primeira vaga de independências em África no início da década de 60, está vencida, já se encerrou. Há nove Estados que já estão no período de organização e de consolidação. Portugal mantinha a guerra, portanto, nos três teatros de operações. Na maior parte dos casos até foi sem desordem de uma maneira pacífica. É um facto que honra governantes e governados. E os felizes resultados obtidos pela proclamação da independência têm de ser fortalecidos. Portanto, era o desafio seguinte para Paulo VI em 1967, era a consolidação com leis inteligentes colocadas em prática no país onde o reino da tranquilidade tanto dos novos países, que eram asiáticos, que eram africanos, aqueles sobretudo africanos. Paulo VI visita a Uganda em 1969 e aí afirma no Parlamento local em Kampala, portanto, nem colonialismo, nem neocolonialismo, liberdade dos territórios nacionais, igualdade das raças, independência civil, autodeterminação política, libertação do domínio e dos poderes estranhos à população africana. Os povos da África assumiram as responsabilidades dos seus próprios destinos. Um ano depois, Paulo VI recebia os líderes dos três movimentos, dos três principais movimentos de matriz marxista, poderíamos dizer, em Angola, Moçambique e na Guiné. Mais um conflito diplomático, o regime a desvalorizar, que não tinha sido uma audiência formal, mas um encontro de corredor. A Conferência Episcopal já é em 1968, de forma bastante moderada, eu já estou sem tempo, mas a primeira, no ano anterior, no início, ou em 1967, Paulo VI, declara o dia 1 de janeiro e o primeiro será em 68, declara o dia mundial da paz. A Conferência Episcopal ainda se congratulava com o relatório da Santa Sé sobre esse primeiro dia mundial da paz, quando o nosso país tinha, figurava no relatório com especial referência às palavras do chefe de Estado na mensagem da NOVO, portanto, a mensagem da América de Más. Aí dizem que paz não é pacifismo, as responsabilidades do país pluricontinental. Marcelo Caetano vai ter, em 1973, vai dar um conjunto de entrevistas e esta é uma novidade não muito substancial no sentido de dizer que justifica-se o desenvolvimento em África. Estávamos numa situação pacífica, a situação foi perturbada pela violência e só podíamos regir. Que não tenham existido quaisquer formas de negociação, a não ser as tais negociações perante uma declaração ilateral na Guiné e essas também secretas é que é, digamos assim, um pouco mais mais estranho. Há uma, na sequência, eu não vou agora ter tempo de falar, mas há duas vigílias que foram marcantes, a vigília de São Domingos em 1969, ou de 68 para 69, 31 de dezembro de 68, até à madrugada de 1 de janeiro de 1969. E a vigília da Capela do Rato, a par de algumas publicações candestinas que começam ainda em 1973, Direito à Informação, e depois os sete cadernos sobre a guerra colonial e o Boletim Anticolonial, esse com periodicidade, que são produzidos com destinamento por grupos de católicos que estão precisamente depois mobilizados na organização, na preparação dessas vigílias, vão conferir, e em relação com outros grupos de oposição ao regime e de oposição à guerra colonial, vão conferir, não se pode dizer uma explosão, não podemos dizer que houvesse uma grande mobilização anticolonial, mas havia uma mobilização e uma oposição declarada ao regime. É, digamos assim, com base nessas iniciativas com graus de planeamento e com graus de impacto pela do rato teve um impacto evidente, Assembleia Nacional, etc. O facto de existirem deputados de aula liberal também facilitou, digamos assim, esse impacto, as prisões, as demissões da função pública por parte daqueles que foram detidos dentro de um tempo, digamos que conferiram uma situação cada vez mais difícil para o regime porque até entre setores católicos por muito minoritários que fossem existiam expressões de um crescente, de uma crescente oposição à guerra colonial, um crescente anticolonialismo e uma crescente oposição ao regime e iniciativas deliberadas para derrubar o Estado Novo ou o Salazarismo implantado em 1933 e digamos que a guerra colonial foi a última a última e a derradeira e foi, digamos assim, Marcelo Quintano por muito reformista que fosse, que é discutível, pois quiserem que podemos discutir isso, mas esteve sempre amarrado pelo próprio à guerra colonial e aí não havia, digamos assim, a solução política, a guerra colonial era para manter pressão de alguns setores mais radicais, mais de inspiração salazarista, os chamados ultras do regime com Américo Tomás e portanto não havia, digamos, volta a dar e o regime acabaria por cair, precisamente, devido à guerra colonial. Eu terminei, bem para além do tempo, peço desculpa por isso, não estava previsto, mas entusiasmei-me. Muito bem, agradeço a intervenção e agora passaremos então à segunda parte do nosso encontro com a possibilidade dos participantes fazerem perguntas, observações a que o doutor Nuno Estevam pode certamente responder. Intervenções que podem ser feitas obviamente aqui os que estão na Catedral do Porto e também aqueles que se encontram a partir do lugar onde se encontram para o dia digital. Muito bem, creio que não há mais ninguém para intervir e por isso vamos dar por concluída esta nossa sessão agradecendo obviamente a todos os presentes e particularmente ao doutor Nuno Estevam que está connosco neste fim de tarde. Nas sessões que se avizinham voltaremos a estas temáticas relativas à guerra e concretamente à guerra colonial o nosso próximo encontro será no dia 9 de outubro nesse dia teremos connosco o jornalista António Marujo para tratar do tema a caixa de correio de Nossa Senhora vida vida guerra e paz nas mensagens dos peregrinos de Fátima esta sessão a partir terá também a apresentação aqui na Catedral e por via digital como aconteceu hoje em todo caso depois faremos a divulgação com a antecedência de vida e como sempre temos feito para que todos possam participar muito boa tarde a todos e até a próxima sessão a próxima sessão